Ossimiliá, atata, vai cantar uma má de curva Fuma em beijá, é uma vez Ossimiliá, atata, 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 atata E se eu canto a chata chata, chata Colae, atata, 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 atatas Fuma O que é isso que nunca pode ir embora? O que é isso? Agora há um fogo em Nigeria. Vocês estão procurando para o seu Deus. Por quê? Porque o fogo carrega o seu Deus. Mas nós temos um fogo que nunca pode ir para o fogo. O que é isso? 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 Quando eu te chamo, você sempre está. Se perguntar meu Deus. Você sempre está. Quando eu te chamo, você sempre está. Eu te chamo o meu Mar herum. Quando eu te chamo. Eu te chamo. Você tem meuです. Você é meu. Me és meu Deus. O que é isso? Me és isso! Quem é isso? Oh, 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 oh Você vinha, tá, tá Oh, 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 oh Você vinha, tá, tá E o que você quer dizer Mate, no, ó Mãe, vem cá É o meu Você vinha, tá, tá Mate, no, ó Mate, no, ó Uemem, Uemem, Uemem Você viria da cana, Senhor de novo, não de novo Uemem, 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 Uemem Uemem, 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 Uemem Uemem, Uemem, Uemem Uemem, 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 Uemem Uemem, 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 Uemem Uemem, 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 Uemem Despeça! Despeça para baixo! Soa é bonito! Davisições sobre eles querem falar Despe selectos! Música 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 Música